Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim testar com vocês essa base líquida mate HD da Max Love na verdade eu vim testar a base mais barata que eu achei pra vocês, tá? é a base mais barata do mercado, tá gente? que eu paguei em torno de 5, 6 reais mais ou menos e eu fiz uma breve pesquisa pra ver se eu tinha comprado muito barato mas é essa vibe mesmo, 6, 8, 10, 13, tá? o máximo que vocês vão pagar por essa base aqui tá? e a gente vai testar, é uma base muito barata, Max Love tem produtos muito bons mas eu vou testar de forma sincera, tá? com vocês essa base e é como eu faço todos os meus testes de produtos e as minhas resenhas tem bastante vídeo testando produtos aqui e eu sempre costumo ser muito, muito sincero, tá? peço desculpa pela minha pele e tô há muito tempo pra testar também esse tipo de produto esses produtos, tá? só que acaba que eu faço lives no Quai, tô fazendo agora no TikTok tenho que criar conteúdo pro Instagram, pro YouTube aqui também, né? o que rende no momento aqui mais é react ainda, pra mim então assim, acaba que vou deixando pra depois, deixando pra depois mas chegou o momento, até porque criaram um fã clube pra mim e eu amei demais, né? ver aquilo me inspirou e agora são 11h08 e eu tô gravando esse vídeo, tá? então vamos testar, sem mais delongas, vamos testar essa base primeiramente a embalagem ali, ó como vocês podem ver aqui, ó marronzinha, né? e tutapão ó, ela diz com vitamina E e colágeno ação hidratante e humectante ela vem em 30ml, como eu falei, eu paguei em torno de uns 6 reais a embalagem pretinha eu achei bonito, né gente? é luxo ou não é luxo? é luxo ou não é luxo? Enfim, eu achei bonito, achei bem luxo, né? e agora vamos testar ali a textura e tudo da base, né? o cheirinho que é o principal, né? pra mim também ela tem um cheiro meio que de perfume junto com... de perfume junto com tinta, eu juro ela tem ao mesmo tempo um cheiro de perfume mas ao mesmo tempo tem cheiro de tinta, eu vou passar um pouquinho... eita! e começou, sujei a minha cadeira, começou as cagadas já eu vou pegar aqui um pouquinho já na esponja porque eu acho que ela vazou eu acho que eu já tinha aberto pra mostrar em live ela mas não pra usar e acho que no abrir eu não fechei ela direitinho, tá? e daí ficou aberto ó, porque ela parece até que eu já usei, ó mas eu não usei ela não, ó vou passar um pouquinho, eita! gente, ela é muito líquida peraí, eu vou passar na esponja nossa, ela é muito líquida nossa, ela é muito, muito líquida ela é muito líquida muito, muito líquida será que ela não estragou? porque faz tempo que eu tô com ela ali que eu comprei e não usei olha, ela é muito líquida ela cai, mano meu Deus peraí ela não é a prova d'água, tá? então eu não vou fazer ó vamos ver nossa eu juro pra vocês que eu tinha dado uma olhadinha meio por cima assim e não era tão líquida assim eu vou espalhar com a esponja aqui mesmo, tá? ó espero que vocês estejam vendo não sei se tá focando ela não é bem o tom da minha pele mas daí isso daqui é culpa minha, né? é o que tem que saber comprar a base olha, gente logo que eu comprei eu lembro que eu abri os produtos pra vocês e eu abri um pouquinho dela só eu não sei se ela não estragou, tá? não sei se não tava vencida já também se não tá vencida porque eu não lembro dela ser tão líquida assim quando eu mostrei eu acho que eu deixei aberto deve ter estragado mas enfim vamos ver não, a validade tá ok e essa é a cor 15, tá? aí pra vocês parece muito branco, né? porque eu tô com o ring light bem na minha frente não tá tão branco assim tô espalhando pelo rosto ai, ai, ai enfim vamos espalhar ela seca muito rápido, olha ao mesmo tempo que ela é líquida ela parece que ela entra pra pele real assim, ó ela já secou muito, muito rápido muito, muito rápido nossa, mano ela secou, real juro pra vocês gente, a base secou muito rápido cacete, ó nossa será que ela é prova d'água? acho que não enfim diz que tem vitamina E colágeno ação hidratante e humectante será que humectante significa isso? pois então e agora será que eu vou ficar com o rosto assim? porque eu gosto de espalhar ela pra não ficar assim isso aqui não deu pra mim espalhar eu fui falando com vocês ela secou já gente, eu achei ela boa mas eu tô apavorado deixa eu ver aqui deixa eu tentar passar um pouquinho é estranha na real não sei o que dizer sobre essa base real eu não posso criticar ela porque ela não é que ela esteja ruim será que a minha pele tava tão seca que sugou a água da base não minha pele tava boazinha eu não hidratei antes olha os gatos parece louco mas enfim era um humano acreditem se quiserem gente, eu tô pasmo foi muito estranho ficou muito estranho eu não sei o que dizer pra vocês real eu não sei o que dizer mas acho que ela tá começando a abrir toda gente, é uma base barata, tá? não tem o que falar mal também não tô, não tô querendo sabe? querendo falar mal a toa eu não sei o que dizer porque uma vez eu abri ela pra dar uma olhadinha ela não tava assim mas ela tá na validade nossa enfim Max Love te peço desculpas mas eu não vou recomendar a base não porque isso aqui não tinha aqui gente tipo assim eu não passei nenhum hidratante nada, tá? ela é uma base mate deixa eu ver se eu sei bem o que é uma base mate tá, é pra pele tá ok, ela absorveu a base mate ela absorve bem a maquiagem e tal só que assim, ela absorveu só que ela criou bastante poros também tá com bastante poros eu não consegui espalhar a maquiagem porque ela secou antes e aqui parece, sei lá parece uma parece as brita olha ali, parece que tá cheio de marquinha e aqui abriu bastante os poros não sei se dá pra ver abriu bastante os poros aqui eu nem consegui passar ela tá seca já ela secou já eu não sei gente eu tô na dúvida se eu fiz alguma coisa errada ou se é a base que é ruim mesmo óbvio que ela é barata mas tipo assim eu já comprei pra mim poder usar não sei o que dizer pra vocês não sei mesmo olha, ela secou tipo uma espinha minha aqui que eu nem sabia que tinha só que não tinha aqui gente, eu tô sem palavras eu não sei o que eu vou dizer pra vocês agora será que eu tento passar de novo? eu não sei o que dizer real tipo assim tá, vamos falar porque eu não consegui nem terminar de passar porque ela secou, tá? vamos ver então os pontos positivos e negativos, tá? a base ela absorveu super rápido tá? porém eu não consegui espalhar a base ela deu bastante poros tá com bastante poros no rosto ó, eu no caso, né? tá aparecendo bastante os poros aqui não tá dando pra ver que a iluminação não tá tão maravilhosa ó ó mas ao mesmo tempo ela ficou bem sequinha e isso ficou tão gostosinho tipo a da boca rosa fica bem sequinha, né? só que a da boca rosa não fica com esses poros desse jeito, ó eu tô cheio de buraquinho aqui, ó nossa, eu acho que essa é a fórmula da base da Virginia só pode? porque não é possível é tipo quase a mesma coisa que aconteceu realmente com a Karim Bachini ó ou a minha pele tá uma merda mesmo ó ó focou olha ali cheio de buraquinho, gente e ó eu não consegui espalhar, ó ó ela não espalha porque ela secou ó ó aqui, ó ela secou uma espinha que eu nem sabia que tinha não, não recomendo não posso recomendar uma base assim, né? eu tô perdido, real eu queria até refazer esse teste pra ver se eu fiz alguma coisa errada mas é só passar a base, né? eu já testei tanta base é que ao mesmo tempo se ela não tivesse secado tão rápido eu conseguiria espalhar e não ficaria tão ruim, entendeu? porque ela pegou bem na pele só que ao mesmo tempo ela marcou um monte de coisa assim, sabe? é que daí não tá dando pra ver exatamente mas ó ela marcou muita muita coisinha pra mim que eu tô com o espelho na frente dá pra ver mas pra vocês não mesmo no Full HD ó deixa eu ver se eu consigo olha ali ó vocês tão vendo? ó como se eu tivesse com a minha pele descascando ó e eu não estou tão vendo? ó ao mesmo tempo ela cobriu bem ela ficou com uma pele aparentemente saudável mas ali ó ela parece que tá toda descascando olha os poros do nariz do jeito que ficou ó olha ali ó olha aqui ó aqui nem secou aqui eu não consigo espalhar ó ó enfim eu realmente não sei o que falar eu vou tentar usar mais algumas vezes mas assim não sei realmente o que falar pra vocês porque não sei se é um problema com a minha pele que tá uma merda ou se realmente a base é muito ruim pelo valor dela poderia ser uma base horrível sim mas não sei eu comprei essa base pra utilizar quando eu for fazer uma maquiagem artística e não quiser gastar as bases caras então ela vai servir pra isso ela não ficou tão ruim só que ela abriu bastante os poros entendeu? ela ficou ruim mas não ficou ela ela se misturou com o rosto ela secou muito rápido e ela abriu muito os poros então se vocês querem uma base só pra vocês usarem que nem eu assim ah vai fazer uma maquiagem qualquer artística só pra um vídeo ou alguma coisinha vale a pena comprar dá pra comprar só pra brincar entendeu? é tecnicamente pra brincar daí vale a pena comprar essa base se vocês querem uma base que vocês vão querer sair com ela ficar bonita né? e tal daí ela não compensa não tá? que nem eu falei eu tentei até ver se a validade tava fora alguma coisa porque ela ficou muito rápido eu vou tentar passar mais um pouquinho bem na frente da câmera pra vocês verem tá? mas eu tô apavorado ainda eu não esperava ó ó passei aqui e agora eu vou misturando aqui ó ó só que ela já vai secando ó muito rápido eu não consigo espalhar ó ó ela secou quase secou já ó ó secou secou entendeu? eu não consigo espalhar a base ela secou ela secou já ó ó sai nada? ela já secou então assim não sei se não é tinta ela tem cheiro de tinta não sei se não é tinta mesmo de repente é tinta tá? de repente isso daqui não é base de repente é uma tinta mesmo vai saber então assim é isso não recomendo não pra quem queira usar uma base ah quer comprar barato mas quer ficar bonita não recomendo mas pra quem quiser usar só pra brincar quer comprar pras crianças sei lá eu recomendo e se fosse assim pela forma que ela fica na pele ela ficaria bonita se ela não abrisse os poros se a gente conseguisse fazer a maquiagem entendeu? porque eu não conseguia espalhar a base no meu rosto ó aqui ela tá parada porque eu não espalhei eu não conseguia espalhar ela seca ou a... e a minha pele não tá ressecada na verdade minha pele tava mais pra oleosa né então assim a base mate seria perfeita então assim se tivesse ressecada vai que tivesse sugado sei lá né vai saber não sei o que pode acontecer mas enfim é isso e essa foi a base de hoje ó e eu fiquei cheia de linha cheia de linhazinha ó é linha e buraco tô virado em linha e buraco ó linhas e buracos ó linhas e buracos ó então é isso essa foi a base da Max Love tá eu não recomendo obviamente né eu recomendo se vocês quiserem pra brincar pra que nem vou usar uma vou usar de base literalmente né para uma maquiagem artística que eu vou fazer daí vale a pena mas se vocês quiserem usar pra realmente nossa profissional ficar com a make no dia ou até sair ai vou num barzinho vou usar eu não recomendo né eu não recomendo ao menos que vocês quiserem ficar com a cara que nem eu tô desse jeito aqui tá porque o tom tá meio que certo né ó mas eu tô cheio de linha cheio de linhazinha ó linha de expressão poros etc não sei se isso aqui não é tinta gente não sei se não me venderam enganado não e não é tinta vai saber né vai saber pra ser uma tinta marrom no rosto não sei tá obrigado a todos que estão assistindo espero que tenham gostado eu peço desculpa pra vocês peço desculpa pra vocês porque eu não sei exatamente o que dizer sobre essa base porque eu fiquei pasmo sabe não sei se algum problema que deu se ela tava meio aberta eu não sei o que aconteceu porque foi muito estranho porque ela secou muito rápido também eu mostrei pra vocês ali então assim mas não recomendo né não recomendo vai que a base é assim mesmo então né provavelmente é porque eu comprei assim então assim não recomendo não mas dá pra dar pra criança brincar dá pra usar pra brincar em casa que nem eu uso pra testar os produtos assim vale a pena mas usar no profissional não 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 recomendo não tá obrigado a todos então que estão assistindo se inscrevam no canal curtam compartilhem ativem as notificações e eu ia gravar mais vídeo gente eu ia gravar mais vídeo hoje né eu ia pegar utilizar essa base e gravar outros vídeos mas não vem aí mais não vai ter mais tá com essa base não só se eu tirar essa base e botar outra e daí eu vou conseguir porque com essa base vai estragar qualquer outro produto tá bom então não recomendo né vamos ser sinceros não recomendo não é uma base muito ruim mesmo sendo muito barata não compensa não vale a pena tá ao menos que vocês queiram ficar com a cara assim olha o jeito que eu tô e é isso obrigado a todos que estão assistindo se inscrevam no canal curtam compartilhem espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam e compartilhem deixem nos comentários vai que ela reagiu a minha pele assim e a de vocês ficou boa vai que vocês já usaram e ficou boa deixem aí o que pode ter acontecido também se inscrevam curtam compartilhem ativem as notificações até o próximo vídeo beijão tchau